Encontra o divino dentro de você. Não ache que Deus está te condenando porque você fez uma coisa ou outra na vida. Deus não condena, Deus recebe, filho. Um dia você não vai chegar lá em Deus, todas as limalhas de Deus, todas as centelhas não vão chegar lá, nós somos umas armas tão pequenininhas, um dia não vai chegar no reino de Deus? Porque nós somos parte dele? Então ele sabe que não deve condenar aquilo que ele mesmo mandou criar. Salve meus irmãos! Se inscrevam no canal, deixem o seu like, compartilhem o vídeo, não esqueçam de comentar. As informações e as redes sociais estão sempre no corpo do vídeo à esquerda e na descrição do vídeo. Olha, e não se esquece de mim, hein? Acesse nosso canal Casa Nossa Senhora do Rosário, clique no sininho, inscreva-se no nosso canal e acompanhe todos os nossos trabalhos espirituais. E bom vídeo a todos! Salve Deus, salve a pata, salve os homens, salve todos os congás, salve todos os pezinhos, salve todas as férias, salve todos os santos, salve todos os anjos, salve todas as linhas, salve a nossa umbanda, salve meu filho! Salve, Pai Joaquim! Seja muito bem-vindo! Hoje eu cheguei salvando todo mundo, porque acho que nós vamos falar de todo mundo. O barulho dos povos da Aleluia está te atrapalhando, filho? Não, pai, não está nem dando para ouvir eles. Porque está bem aqui de ladinho, estão gritando bem harto, bem harto mesmo, para Deus escutar eles. E a hora da Aleluia deles é harta, né, filho? Pode atrapalhar os seis, né? Não, está tudo bem, pai. Não estou nem ouvindo o barulho deles hoje. É, eu costumo falar que às vezes bateu o batuque do atabaque, às vezes o povo da religião pode estar incomodando o outro, mas a divindade está presente do mesmo jeito, se tiver batuque, se não tiver batuque, no barulho e no silêncio. Assim como dentro das igrejas, está presente com gritaria ou sem gritaria. Você grita se você achar que Deus está muito longe, mas se você tiver a verdadeira consciência de Deus, você faz a oração bem quietinha. Verdade, pai. Pai Joaquim, no momento que eu estava aqui conversando com o Fernando, ele me falou que o senhor hoje gostaria de falar um pouco de Deus. Sobre que olhar, pai? Eu tenho botado na cabeça dele para chamar, e eu porque eu quero falar da consciência e da inconsciência de Deus. Você acha que Deus é mais consciente ou mais inconsciente, filho? Olha, pai, eu não sei responder essa pergunta de uma forma correta, porque Deus, da forma que eu acredito nele, ele se faz consciente com toda a obra dele, em todos os aspectos, e inconsciente também com toda a obra dela, e as inconsciências da própria obra, porque é ele. Então, os dois lados, a consciência e a inconsciência, faz parte do próprio Deus. Mas vocês conseguem escutar só aquilo que é plantado na cabeça dos seis, que chama que Deus é onipresente, onisciente, onipotente? Ele deixa de ser onipotente, quando a potência dele não é suficiente para realizar o seu pedido. Às vezes você até abandona a Deus por causa disso. Ele deixa de ser inconsciente, quando você perde tanto alguma coisa, e ele não está dando consciência de enxergar o ser. E qual é que é o outro, filho? Ele deixa de estar onipresente, porque quando você está mais precisando, é quando você se sente mais sozinho. Fim, quando você se achar mais sozinho, muitas vezes a divindade está te levando nos braços, viu? Mas vocês têm que pensar que a inconsciência também faz parte de Deus. Ou seja, planta ou prega uma palavra dizendo que para Deus você é muito precioso. Fio, você não está numa encarnação sozinho, você sabe, né, filho? Sim, senhor. Você está aqui e as outras partes do ser estão para as outras bandas do universo. Eu não sei como é que você vai explicar isso para o povo. São várias partes, meus irmãos e irmãs, mas todo mundo tem um entendimento mais simples quando nós falamos sete corpos. Existimos em vários planos de existência, não somente nesse, mas em outros também. E não somente no tempo do presente, mas uns estão mais para frente, outros mais para trás. Tudo que você faz aqui, você está afetando o outro corpo. Deus te enxerga como um pequeno universo, filho. Se você olhar para diminuir, se você botar aqueles aparelhos para diminuir, você vai enxergar a menor porção da vida de você, como é que chama? Célula, vamos colocar assim. Aquilo já é um universo. Aquilo ali já é um universo. Mas se você diminuir ainda mais, você vai encontrar mais um pequeno universo. É isso que você ainda é um universo de tudo funcionando perfeitamente bem. Às vezes perfeitamente mal. Mas funcionando. Deus te enxerga como um pequeno universo. Não como se você fosse só uma consciência. Porque você tem muitos pedaços de você espalhado por aí. Mas esse mesmo Deus, a gente só vai enxergar o ser assim quando você souber que esse Deus pertence a esse universo. Você está entendendo? Pai, me corrija se eu estiver enganado num primeiro entendimento. Deus se torna consciente ou inconsciente devido à ação de cada um. Porque cada um é parte do corpo de Deus. Então, quando uma pessoa está um pouco mais consciente sobre a sua própria existência e sobre o que ela é, Deus está mais consciente. Quando uma pessoa não está totalmente consciente da divindade de si mesma e da divindade do todo à volta dela, Deus está inconsciente. Deus tem o zóio aberto para você quando você tem o zóio aberto para Deus. Deus não te enxerga quando você está com o seu zóio fechado. Você, imagina que dentro desse universo, Deus é o centro do universo. Ele é o centro de você, é Deus. Enquanto você não admitir que esse Deus está dentro de você, é o centro desse universo, você vai ficar gritando feitos aleluia para ver se Deus te escuta. E o dia que esse Deus está lá longe de te escutar, na verdade, é o seu de Deus de dentro de você que está te escutando. porque o Deus de lá, do centro do universo, ele só fala que se faça a vida. E a partir do momento que você tenta contra a vida, você tenta contra o universo e a existência. E tentar contra a vida também é levar ao contrário os ensinamentos da consciência. Se você chegar e falar que Deus fez o homem de barro, você está dando uma consciência que não é assim, que não é verdadeira. mas se você souber entender o que é aquele barro, do que aquilo é feito, da composição dele, é uma das formas mais simples de explicar para o simples que Deus tem o dedinho dele na feitura do mundo, do povo. Ele dá as ordens que se faça a vida. De que forma essa vida vai se fazer, os braços de Deus vão se responsabilizar. Porque Deus não está o tempo todo olhando para esse plano de vida, porque ele tem muitos planos de vida para cuidar do mesmo jeito. Mas existe uma consciência espiritual, dos irmãos espirituais, mais elevado, que está olhando para vocês e que ativa o Deus do seu universo interior cada vez que você mesmo precisar dele. Se você enxergar esse Deus dentro de você, você tem o universo na sua mão, filho. Agora, se você achar que aquele Deus... Você sabe por que o povo não come carne de porco? O povo lá da Aleluia. E o povo lá dos judeus? Eles consideravam a carne de porco como uma carne suja. Eu vou lhe falar uma coisa. Você já viu o porco criado impossível? Ele cria bicho na carne e se você comer a carne não cozida, pode criar uns bichinhos que vai e sobe para a cabeça, não é? Minha avó perdeu um olho assim. Tem gente que perde a vida assim, filho. As bichas sobem para dentro da cabeça e quando elas estão avoruçadas, a pessoa bate a cabeça até se matar de dor. Antigamente, o povo olhava e falava peraí, ele está batendo na cabeça? Então, é o demônio que está batendo na cabeça. E o povo só entendia assim. Se ele está batendo com a cabeça para se matar é porque ele está assim e diz, pois, comeu a carne do porco. Então, se ele está com o demônio, porque ele comeu a carne do demônio? É só assim que o povo do passado conseguia entender. E o que eles fizeram num determinado momento de lei foi falar, não come bicho de casco fingido. Porque naquela época, o porco era criado numa condição que era você comer e morrer. Ele não tinha saúde nenhuma. É uma carne bode comer porque o sabor é bom. Mas no passado, o tratamento dela era a própria doença. Então, se colocou a proibição. Quando você fala, tem uma lei do passado que eu não sei onde é que está escrito, deve estar em Levítico, que fala que não pode usar roupa misturada, não é, filho? De duas cores. Essa eu não lembro, pai. É aí que começam os preconceitos, filho. É aí que começam os preconceitos. Se a sua terra produz um tipo de tecido, aquilo ali é o jeito que todo mundo usa. É aquela coisa, todo mundo numa terra só come a mesma coisa, veste a mesma coisa, pensa igual, tem um Deus só. Se o meu vizinho tem outros costumes, pensa diferente, usa outra roupa e é de outro jeito, naquela época, o povo se afastava do vizinho porque o vizinho era o inimigo. Vamos pegar o exemplo de Samaria? Para eles? Pode ser, pai, mas isso também é visto até hoje, até não somente por uma questão de vestuário, mas forma de pensar, forma de vida, ainda é mais do mesmo. eu vou passar para a Samaria e daqui a pouco eu vou chegar na Bahia, você vai ver. Na Samaria, os povos do lado de cá, da Galileia, não gostavam do povo de lá. Vamos dar um exemplo que na Samaria eles usassem roupa preta e do lado de cá usavam roupa branca. Se você usa mesmo tecido misturando as coisas que aprendeu lá, a forma do tiar, a forma de fazer roupa, você está trazendo para a sua cultura alguma coisa de uma cultura que para eles não era bom. De repente do outro lado eles comiam aquilo que era proibido lá de cá, seguia a outra lei. Então, para falar para não misturar roupa misturada, usar roupa misturada, de cor misturada, é para não misturar a cultura do outro. A mesma coisa acontece hoje na Bahia. todo mundo sabe que o acarajé é bolinho de yansã. Aí os povos de lá, muitos, 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 mesmo tendo sangue negro no seu sangue, eles passaram a acreditar que Exu é o diabo, que o Orixá é o diabo. Então, eles se apoderaram da comida do Orixá, mas ele desbatiza a crença do Orixá. Porque se eu falar para aquilo ali que aquilo é comida de Orixá, aquilo é uma comida ruim. Mas como não existe comida ruim, toda comida que alimenta é boa, eles batizam e dão outra criação para aquilo lá. É capaz de falar até que não foi no culto de Orixá, é capaz de falar que Jesus comeu aquilo na ceia. Nossa. para não aceitar a cultura do outro, que às vezes é a cultura dele mesmo. Volta duas passagens, o Orixá, você vai ver que o Orixá, o Orixá, o Orixá, o Orixá, o Orixá. O Exu. Exu Ventania falou no começo do ano e muito bem dito. Qual é a diferença entre Exu e Jesus? Qual é o mais poderoso? Depende do tamanho da sua fé. Tem muita gente que se diz cristão, mas que não consegue nada nem ânimo para conseguir as coisas porque o Cristo não escuta, porque ele não sabe que o Cristo dele é... Ele está em Cristo. Ele está em Deus. Ele está no divino. Se ele não crer nisso, ele não tem força. E eu não estou falando que só a pessoa que tem crença é a pessoa certa no mundo. às vezes a pessoa não tem crença na espiritualidade, mas age melhor do que aquele padre. Me age melhor do que aquele pastor e age melhor do que aquele pai de santo. Verdade. É pela atitude que você é julgado no tribunal da sua própria consciência. Não é um Deus, meu filho. O que mais me deixa arrevortado é que vocês pensam no passado e pegam as leis do passado como se aquilo fosse do presente. você não deixa de usar uma roupa porque a igreja fala para não usar aquela roupa. Você deixa de fazer a sua vontade. Agora vamos pensar no Deus da consciência. Se ele é onipresente, onisciente, onipotente, ele sabe que num momento da sua vida você ia rabiscar seu corpo, escrever qualquer coisa, botar um desenho no corpo, você sabe que o meu cavalo tem uns rabiscos no corpo. que não é pouco, é dezesseis. Você tem quantos? Eu não tenho, pai. Mas você não seria um pecador se tivesse, filho? Com certeza. Porque Deus já sabe o que é o pecado. O pecado, como falam os antigos, é roubar e não poder carregar. Mas o pecado mesmo, filho, é tentar contra a vida dos outros. Não importa o que você faz, não importa o que você é, não importa o que você está fazendo. o que importa é você estar fazendo o bem. Se o filho está fazendo o bem pelos outros, pelo mundo, fazendo a rodinha rodar, que é esse universo, você não pode tentar contra a vida, nem sua, nem dos outros. Por que você não deve tentar contra a sua vida? Porque você vai atrapalhar a existência dos outros, o corpo do ser que está em evolução espalhado por esse universo. Ninguém nunca pensa nisso. Aí você não pode tentar contra a vida do outro. O pior, filho, às vezes você está dentro de uma fábrica e você apertou um botão, aquele botão errado, pegou e causou um acidente num trabalhador do lado. O trabalhador morreu. De quem foi a culpa, filho? A culpa foi da pessoa que fez o cometer o erro? Fih, se Deus é consciente, não teve culpa. E se você é uma parte de Deus, não teve culpa. Sabe por quê? Porque antes de você nascer, você já tem a consciência porque você é Deus. Você tem a consciência que a sua passagem vai ser trágica. E isso é concordado lá em cima. Então, às vezes, você vê a pessoa perder por um acidente, mas já é tratado lá em cima. O seu desencarno vai ser numa doença, numa peste. O seu desencarno vai ser num acidente, vai ser numa, você chama de bala perdida. Vai ser uma dor. Muitas formas de desencarno, mas já é avisado lá em cima. E você vai passar por isso porque você já passou por outras coisas que estão te fazendo passar por isso agora. E aí, você olha, a culpa é de quem? Agora, aquele que vem que por raiva chega e mata um, mata o outro, mata o outro, mata o outro, o pecado está no roubar. Aquilo que não é seu não deve ser apropriado para você. E na sanha de querer se apropriar de alguma coisa, você mata a pessoa como se a pessoa fosse qualquer coisa. você quer levar esses paredes que vocês têm de beliscar para poder conversar, você mata ela primeiro. E você, quando faz isso, você está acumulando um karma tão grande que é isso que está fazendo. Com que esse mundo fique tão carregado de arma penada, de gente ruim, que aí esse mundo não consegue fazer a tarde da transição planetária que vocês querem tanto. Enquanto tiver esses espíritos de porco aqui, com o perdão dos porcos, que o porco não tem culpa, esses espíritos de porco que estão atrasando esse mundo. Ou seja, acaba sendo um atraso do universo porque está atrasando aquele que mata sem querer, aquilo é uma arma perdida. E aquela arma perdida, quando desencarnar, vai passar, não vai para o inferno. Para de vocês pensar que tem inferno. Ele vai para um lugar bem pior. Ele vai ser julgado por ele mesmo. É a consciência dele. olha o que você fez. Você fez o quê? Você matou 15 por ruindade, você vai vir 15 vezes aqui e vai ser morto por ruindade. Então, na hora de fazer o pecado, evita de fazer o pecado. Aquele que mata bichinho, tem gente que é ruim desde pequeno, enfim. Vê o cachorrinho, pisa em cima do cachorrinho devagarzinho, o cachorrinho morrendo devagar, judiar mesmo. sabe o que vai fazer quando ele desencarnar? Ele vai ter visão de mil cachorrinhos mordendo ele, a arma dele. E ele vai sentir aquela dor, porque ele vai estar se ligando cada vez mais as coisas da terra. Seja bom, filho. Seja sempre bom. É a prática da caridade para chegar, um dia chegar até Deus. E esse Deus, ele está lá e ele está cá. o Deus que está lá não está te julgando, filho. Eu vejo muita gente que às vezes tem uma preferência na vida e hoje o tempo moderno está permitindo que a pessoa faça o que ela quiser de sua vida. Mas as igrejas que ainda estão ligadas no passado, ela condena um jeito de ser, um jeito de agir, um jeito de vestir. O verdadeiro Deus não faz isso, porque você bota na cabeça da pessoa uma consciência que a pessoa entra em desespero. E aí, depois, essa pessoa com a cabeça lavada vai pedir perdão para o Deus de Israel. E esse Deus de Israel é o Deus inventado pelos homens que bota a regra, porque você bota a regra na boca de Deus, não foi Deus que mandou não comer porco. Você vai buscar no passado, numa sociedade que muitas vezes está atrasada, a razão para você ficar se macerando nessa vida. então saiba, meu filho, que Deus, os espíritos evoluídos, as artas esferas, recebe o ser do jeito que você venha, venha de mãos, limpa, que esse é o verdadeiro Cristo, esse é o espírito crístico, que aí você vai ser aceito. Venha com o pecado e ele vai te limpar, vai se ensinar, mas se você não quiser aprender, vai voltar a esse mundo muitas vezes, porque seus atos são de pouca ciência. é interessante o senhor colocar isso, porque talvez ainda não seja do senso comum, do entendimento comum, que quando a gente desencarna, nós temos ainda a nossa, é a mesma coisa, a nossa própria consciência, nossos desejos, nossa mente com todos os anseios, como se estivesse na carne ainda, e isso vai ressoar com a vibração à nossa volta para tentar, como é que eu posso colocar isso em palavras, vai ressoar com a questão à nossa volta, onde nós vamos ao lugar afim, que nós temos desejos de álcool, desejos de tabaco, nós vamos tentar ressoar isso e vamos sentir falta disso. Daí o processo de onde existe o auxílio de outros espíritos é a questão da limpeza, como o senhor falou. não é morreu, acabou, é uma outra coisa, é a mesma consciência que vai aprender a viver de uma forma diferente que vive agora. Fih, você sabe por que serve a missa de sétimo dia? Para tentar desapegar um pouco e purificar um pouco aquela energia que ainda está presa aqui, pai? Também, mas porque no passado a pessoa só se sentia limpa e liberta se tivesse a bênção do padre. imagina depois de uns tempos de sete dias essa arma do outro lado, esse espírito ainda está perdido e dependendo de oração porque foi criado e oração do padre. Aí é quando esse espírito está tão ligado nessa terra que ainda depende da oração para poder se libertar. Se o senhor soubesse que Deus vive dentro do seu, o senhor não ia precisar de oração nem de padre. A igreja é uma prisão, filho. Ela é uma prisão. vai à igreja mas se liberta dos dogmas que vai ser a melhor coisa para você. E quando eu falo de igreja eu estou falando da igreja da religião africana também, estou falando da Umbanda, eu estou falando de toda essa eclésia que vocês falam. Tudo isso, toda essa reunião em torno da fé em que você busca razão e lei. A lei é a bondade. Deus é tão simples, vocês botam tanta coisa. Às vezes você bota no candomblé tem a quesila. Não pode isso, não pode aquilo, não pode isso, não pode aquilo, não pode isso, não pode aquilo. Às vezes não come banana porque a mãe de santo não come banana porque o santo dela é o chão. Mas tem que ser respeitada. Todas as religiões têm que ser respeitadas. só não deve ser respeitado quando te aprisiona e não permite evoluir. Tudo aquilo que traz a evolução é bom. Tudo aquilo que te prende esse mundo não é bom. Eu imagino que alguém possa estar se perguntando a respeito, pai, alguém que estiver nos ouvindo agora, como é que eu entendo que tem alguma coisa que está me prendendo quando alguma coisa me coloca uma regra e se eu não seguir aquela regra eu vou para o inferno? Se eu não seguir aquela regra minha vida não vai para frente? Medo. É o medo, olha para o vizinho. Se o vizinho é ateu e a vida dele é boa e a sua é de tanta fé tudo da segunda carola vai de segunda domingo na igreja e a sua vida não está boa. E quando eu falo bom não estou falando de dinheiro, ama. Eu estou falando de paz, tranquilidade, equilíbrio, consciência divina, medo. Olha para o vizinho e vê se ele não fazendo as austeridades que você está fazendo, ajoelhando no milho, se Deus está deixando de existir ali mesmo que ele não creia. O ateu ele é tão consciente de sua divindade que ele não se preocupa com ela. E Buda também era assim. Ele nunca ensinou que ele era Deus. As boas atitudes é que leva a Deus. Esse Deus é dentro do ser. E você só vai... Esse é o tal do nirvana. É quando você aceita e age na correta ação. Para quem se perguntar também, eu acredito que sentir-se assim em paz, na correta ação, como o pai Joaquim está colocando, seria de quando se sente bem em tudo aquilo que faz, da forma que faz, não se oprime, nem se pega a uma regra que alguém imponha. A correta ação é a correção para tudo isso aí. Enfim, é você agir de forma correta, de forma firme e não depender dos outros. Porque, enfim, eu vou falar uma coisa, tem muitos sacerdotes por aí que é tão torto e você se entorta. Encontra o divino dentro de você. Não ache que Deus está te condenando porque você fez uma coisa ou outra na vida. Deus não condena, Deus recebe, filho. Um dia você não vai chegar lá em Deus, todo mundo, todas as limalhas de Deus, todas as centelhas não vão chegar lá, nós somos umas armas tão pequenininhas, um dia não vai chegar no reino de Deus, porque nós somos parte dele. Então, ele sabe que ele não deve condenar aquilo que ele mesmo mandou criar. A única coisa que Deus em sua consciência ou inconsciência condena é aquilo que atrasa a evolução do universo. A guerra, o interesse, os pecados, os pecados mais terríveis, a agressão, o assassinato, intermesmo, roubo, que roubando depois vai virar um tranqueira maior ainda. só de tirar o que o outro se matou para ter, você já está trazendo esse universo todo. Então, busca aquilo que é seu, porque eu já vi, olha, eu já vi a pessoa que anda com aquele, com a revólver, que rouba, que mata, mas que acredita em Deus, filho. Como é que pode? Então, é porque tem meia consciência. Ele acha que ele não está fazendo mais coisa errada e que de tanto fazer coisa errada, você acha que você faz certo. Tem gente que é assim, filho. O errado, o ladrão, ele rouba, 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 porque a realidade certa dele é roubar. É aquele que não rouba que para ele não é esperto. E aquele que é esperto é aquele que chega no Deus. Olha só como que virou os valores, filho. Verdade, pai. É uma verdade, mas sempre tem além do karma, né, pai? Para isso. O que está sendo cumprido de forma muito lenta, filho. Essas pessoas, muitas vezes, têm desencarne trágico, filho. E em conjunto, às vezes, você olha assim, ah, caiu, explodiu, incêndio lá e morreu duzentas pessoas. Você não sabe o que elas fizeram antes. Você não sabe qual é o karma dela? Não existe acaso. Não existe acaso. Tudo, tudo, está muito bem sabido lá em cima como falam os árabes e é maquitube. Verdade. É interessante como a nossa limitação de visão, a nossa limitação de entendimento tanto lógico como emocional, muitas das vezes não nos faz perceber determinadas ações que nós mesmos fazemos de certo e de errado, não é, pai? Às vezes, você está tão preocupado com a roupa que você está usando, se ela tem a mistura ou não tem a mistura da roupa de Samaria, se você está, tem gente que deixa de comer acarazes, é, viu, porque acha que é mais de suado. Você fica tão preocupado com os dogmas que os outros estão colocando em cima do ser, que às vezes você deixa de aceitar o ser mesmo. é que nem aquelas pessoas que o homem-dama sempre esteve nesse mundo, sempre, e hoje você está mais liberto, Deus sempre enxergou todos os seres humanos, inclusive os homens-dama, como energia, tem muito homens-dama que tem energia maior do que muita gente que se acha muito certo, e não existe certo e errado que Deus olha para você como energia. Você não se condene por ser homem-dama, nem a mulher, a mulher-dama. Você não se condene, porque Deus já sabia que você ia ser assim e ele aceita você do jeito que você é. Você não está fazendo o mar para os outros, você está fazendo, preservando a sua própria vida. Então, assim, o povo tem muito medo. Ah, e se ele é daquele jeito, o melhor fio pode ser influenciado fio. O sol nasceu para todo mundo. Nasceu para todo mundo. Todo mundo tem direito a ser feliz. Quando você deixa de ser feliz porque uma religião está impondo uma coisa na sua cabeça, você foge dessa religião. Você foge. Porque você vai ser muito mais feliz. Muito bem colocado, pai. Muito bem colocado. São tantos os caminhos para se seguir a Deus e todos os caminhos que vai realmente nos aproximar de Deus. Eu acredito que eles nos trazem paz, satisfação, uma qualidade de vida melhor e não um caminho de medo e de imposição. O medo não é de Deus. Eu sempre falei isso. O medo não é de Deus. conversei demais hoje, Fio. Ô, pai, eu estava com saudade do senhor. Muita gente aqui que nos escuta também está com saudade do senhor. Tem muito tempo que o senhor não aparecia. Que bom que o senhor pôde vir hoje. É que quando eu não apareço aqui, eu apareço lá no outro terreiro. É que o cavalo eu vou lhe falar. Ô, cavalinho, esse cavalo devia ter menos serviço para poder sobrar mais tempo para eu. Ô, pai, é muito serviço. É muita gente que pede ajuda para ele. É muita gente que pede ajuda para o senhor. E esse número só tem de aumentar. Eu espero como... Eu acredito também que com esses ensinamentos de hoje, com todos os ensinamentos até hoje que nós passamos aqui no canal, possa estar ajudando muita gente a ter esse entendimento de contato com o divino. Vocês não entendem que por trás do sacerdote, e eu sei sacerdote também, existe um ser humano. Não faz muito tempo um dos moços que ele tinha muito apreço se matou. Esse filho parou de trabalhar três dias de tristeza. Faz esses dias atrás, um grande amigo dele que também trabalhava da idade dele morreu. e aí ele começa a entrar na consciência que hoje ele não pode desencarnar porque muita gente depende dele. E ao mesmo tempo, nesses tempos, filho, eu não sei se está acontecendo com você, mas muitas vezes gente ameaça de matar, de se matar. Quando a pessoa ameaça de se matar, o próprio sacerdote tenta falar não faça, mas ele não dorme tranquilo pensando que a pessoa pode fazer uma bobagem dessa. E haja à noite, pai. É o safe. Vocês perdem noite. Vocês perdem noite de sono por conta disso. Então, por trás do sacerdote tem o ser humano que se preocupa quando a pessoa fala uma coisa dessa. Então, eu busco sempre para que a pessoa tenha consciência de não tentar contra o próprio erro da vida e tentar sempre melhorar. É só assim que você não vai jogar o seu carrego demais no médio, no sacerdote, no pai, na mãe, no irmão, no vizinho, nos outros. É a consciência que vai fazer você entrar no equilíbrio da estabilidade mental, da sua consciência, da paz interior e de Deus vivendo dentro do céu. Axé, pai, que assim seja. meu filho, eu deixo meu axé com você no respeito de todas as religiões e só no respeito àqueles que prendem a pessoa. Liberdade para todos vocês. Se até o cativeiro do negro acabou, que o cativeiro das crenças se acabe. Com Deus me vim, com Deus me vou. Axé, pai Joaquim. Tchau, tchau, tchau.